Música Música Amigo rapaziada, mais um vídeo aí pro canal A gente fez desafio o que? Desafio Banana Split Tô usando, é Banana Split Então nós vamos, esse desafio é acompanhado do nosso amigo Bolonha Chega aí Bolonha Ae, nosso amigo Bolonha Então, tamo aí, vamos fazer o desafio Banana Split Sprite De novo, então vamos lá, aí ó A gente daquela banana pitela, ó o tamanho da banana Ha, ganhei Ah, que delícia hein Estreitasse Tô falando com você, vocês que... Fala a banana como é que é, velho Ó, cê vê Ela é dura, mano Será que eu vou conseguir ficar? Ah, cê tá assim, cê tá assim, cê tá assim mesmo? Fala pesquisa Tadã Ó, ó a Duga, mano Ó, sério? Interessante Ó, um gatinho que é tatuado, cê ó Ai banhinho, ai banhinho Ai banhinho Fala pesquisa É, tá assim Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tô com o preço nenhum, não é com o preço não. Quase pra descer, velho. Depois você acorda na hora. Ota! Tô lá pra lá lado. Ai, ai, ai. Ota, mãe, aqui. Pode bater volta? Ota, mãe, da banana. Ota, mãe, da banana. Você gosta? É, eu gosto. Olha pra você lá. Eu vi você faz isso, ó. Olha aqui. Ó, ó. Hummm, boiola. Tem que ser duas? Tu morreu pra comer só essa. Você comeu já só uma ainda? E aqui é gordinho, hein? E é gordo, hein? Ah, o outro já vem já o franguinho. 6. Seis. Você vê que porra, ó. Vou ficar ali, ó. 1,2 litros 2 litros Uau gente, você desfileira de tomas Você me olha bem mal Você pode comer como as iguanas Você pode comer como as iguanas, olha aqui Você é uma liga, você é uma liga Você é como as iguanas Você é igual Você é igual Vamos ter rápido, ai meu Deus Não, você é gordo, não precisa comer não Eu sou gordo, não precisa comer não Não entendo Ahahahah 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 Vai, por favor Frango, olha aí, tá cuidando Cuidado, amigo Tade, a menina foi até lá, moço, abatou o azar Não, não, moço, a menina deixou até o almoço É isso mesmo O Globo não bebeu o refrigerante todo, beleza? Dois mil anos depois Não, 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 caralho Não é isso não, não faz isso na sua vida Não faça isso, se inscreva no canal Aqui, tamo junto Dá um joinha pro seu joinha É sucesso pra gente Caralho Zabira ela mais Tchau, 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 tchau